O Superior Tribunal de Justiça determinou uma multa a casos policiais rodoviários federais entrem em greve. A repórter Jéssica Castro tem mais informações. Boa tarde, Jéssica. Olá, boa tarde. O presidente do STJ, ministro Francisco Falcão, determinou que a Polícia Rodoviária Federal não entre em greve ou inicie qualquer movimento do tipo operação padrão que possa comprometer a segurança nas estradas. De acordo com a decisão, se a determinação for descumprida, a Federação Nacional dos Policiais Rodoviários Federais terá que pagar uma multa de R$ 400 mil por dia de paralisação. A decisão do presidente do STJ está em uma liminar concedida por ele a partir de um pedido da União para impedir que os policiais rodoviários cruzassem o braço. Na liminar, o ministro lembra que o Supremo Tribunal Federal, ao regulamentar o direito de greve dos servidores civis da União, não estendeu esse direito aos servidores da área de segurança pública, onde estão incluídos os policiais rodoviários e o civil. Voltamos com você, Érica. Obrigada, Jéssica, pelas informações.